Opi aí, hoje eu vou ensinar como pegar um novo item grátis, eita vazio meu coisa que mais Se você botar esse código aqui, aqui no Roblox Promocode, você clica aqui em resgatar É, foi mal não ter gravado, mas eu vou fazer um vídeo sobre um negócio aí Vocês acho que já perceberam, quem tá no site do Discord já sabe Por isso que eu tô nessa conta aqui Mas se você colocar esse código, você ganha esse O site e o código vai estar nos comentários fixados, valeu quem acompanha até aqui E vai sair um vídeo já já sobre o que aconteceu comigo, essa bosta Até lá